Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor nos presenteou com a oportunidade de juntos te adorar. Como é bom, Senhor, estar no meio da tua congregação, como é bom estar no meio dos irmãos adorando ao nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para que o Senhor continue fazendo a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor quiser, Senhor, conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio para fazer o que quiser. Nós abrimos o nosso coração, nós baixamos a nossa guarda, nós jogamos as nossas armas fora, nós lançamos o nosso escudo longe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça conosco o que o Senhor quiser. Nós confiamos que tu és um bom Pai e que o Senhor cuida de nós melhor do que nós mesmos. Portanto, Senhor, eis-nos aqui e faz o que o Senhor quiser com a gente, Pai. Uau, glória a Deus. Amém, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Estou voltando aqui nessa casa. Já tinha muito tempo que eu tinha vindo aqui a primeira vez. Pastor, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela honra. Eu creio que todo convite carrega honra e a gente é muito honrado com o convite de estar ministrando aqui hoje para vocês. Eu vim junto com a minha esposa. Amor, deixa o pessoal te ver. A minha esposa. E eu, a gente tem ido por muitos lugares, a gente tem visto Deus fazer coisas lindas. porque Ele é lindo, amém? E Ele está bem interessado em você. Saiba disso. Queridos, pode tomar teu assento, fica à vontade. Isso foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Prega a palavra, virado para o pregador. Isso é bem inspirador. Tipo assim, e agora o que é que eu faço? Prega a palavra, querido. Irmãos, sem demora, por favor, abra a tua Bíblia, ou o teu aplicativo, ou os teus ouvidos. No Evangelho de João, capítulo 1, por favor. Evangelho de João, 1, 1. Enquanto você está achando, eu quero ser obediente ao Senhor, enquanto a gente está orando aqui no período antes da oferta, eu acho, eu não sei, eu tive a impressão dentro de mim que tinha gente nesse lugar que começou a orar e naquele momento se tocou com quem estava falando e desejou ter bons pensamentos. Eu não sei se é uma coisa para uma geração, para um povo ou para alguém em específico, isso eu não sei, mas esse desejo de ter bons pensamentos e chegou a pedir para Deus, Senhor, eu quero pensar coisas boas, eu quero ter pensamentos do alto. e uma coisa que eu sentia o Senhor me direcionando a liberar é que pedir bons pensamentos é pequeno, nós temos é que crer que nós temos a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é cheia dos pensamentos de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor estava ativando isso em alguém ou em alguns aqui desse lugar, tipo, te dando o entendimento de que você tem a mente de Cristo e que na mente de Cristo os pensamentos de Deus tomam conta de todo o ambiente. Amém? Creia nisso, não se trata de você pedir bons pensamentos na tua mente, se trata de você pedir a mente dele que já vem com os pensamentos dele, tudo é um combo muito melhor. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos acharam, João 1? Eu amo esses versos aqui, a gente vai ler até o 14, que diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas já não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus por essas palavras. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essas palavras? Amém. Queridos, eu fico imaginando o que estava no coração de João ao começar o evangelho segundo ele, dessa forma. E eu tenho isso por mim. Eu não tenho o costume de ficar escrevendo muita coisa, por exemplo. E eu me cobro, às vezes, por isso, porque até as coisas que eu prego, eu guardo tudo na cabeça. e se eu não lembrar, eu esqueci. Eu creio que as mensagens não são minhas, elas são do Senhor. Eu creio que o Senhor, nós somos mensageiros, e eu creio que quando Ele disse para os Seus discípulos, quando vocês forem falar, não se preocupem, abram a boca de vocês, e naquela mesma hora o Espírito Santo vai falar através da boca de vocês. Eu creio nisso. E eu prefiro continuar vivendo essa loucura. Mas, eu já escrevi algumas coisas, algumas canções, por exemplo. E eu sei, em falando de canções, porque essas eu tenho que escrever, mesmo porque eu não lembro de jeito nenhum, é muito difícil começar. Porque as primeiras frases, as primeiras palavras, elas não é que elas vão direto ao ponto, mas elas têm que te levar direto ao ponto. Elas têm que ser, de certa forma, poderosas, a fim de que você, da primeira frase, passe para a segunda. E eu creio aqui que nós temos aqui um apóstolo João cheio do Espírito e da direção de Deus para começar essa epístola, aquilo que nós estamos recebendo. O meu pastor, ele gosta de dizer que a Bíblia não começa em Gênesis, a Bíblia começa aqui. Porque Gênesis diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra, é assim que a Bíblia começa. E aqui está dizendo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, vem Gênesis. Parece que a Bíblia começou aqui. Está falando do nosso Senhor, amém, queridos? Eu, eu, nesses últimos dias, eu posso falar de meses para cá, eu, minha esposa, e todos os lugares que a gente tem ido, obrigado. A gente tem visto muita sede pelo Senhor. É muito lindo ver, por exemplo, num período de férias, onde muitos podiam estar fazendo qualquer coisa que querem. E, assim, férias, uma coisa muito legal das férias é que ela nos tira da nossa rotina para a gente poder fazer o que a gente quiser. E, justo nesse período de férias, eu tenho visto lugares completamente entupidos de gente querendo ouvir a palavra de Deus, querendo adorar o Senhor. Então, isso fala de uma vontade sobrenatural. Ou seja, essas pessoas devem estar experimentando alguma coisa para escolherem estarem nesses ambientes. Hoje, glória a Deus, está todo mundo acomodado, muito bonito. A gente tem visto muita gente em pé, sentada pelo chão, sentado no púlpito, sentado nas escadas, sentado em muitos lugares, se apinhando para ouvir a palavra de Deus. Cara, isso me encoraja muito. Isso é motivo de celebração, isso é motivo de muita alegria. É o melhor problema que um pastor gostaria de ter. Tipo, faltou espaço na igreja. E eu creio que Jesus também fica muito feliz com isso. Amém? Mas a gente não pode se iludir com um cenário tão gostoso como esse, como esse que a gente está vivendo, e esquecer de que nós temos necessidades de ser aperfeiçoados todos os dias. Porque um ambiente como esse parece o céu. Quando está todo mundo adorando a Deus, você não precisa dizer, irmão, Deus está aqui. Tipo, parece que todo mundo sabe que Ele está ali, está todo mundo se comportando, parece que a igreja se juntando em uma só voz, crianças, anciãos, todo mundo adorando a Deus junto. Enfim, isso é muito lindo, mas a gente não pode esquecer que a gente está em processo. Amém? Num processo de transformação, e os nossos processos de transformação, eles vão mudar inúmeras vezes durante a nossa vida o nosso conjunto de valores. Eu me lembro que, por exemplo, às vezes as pessoas vêm me perguntar sobre tatuagem, porque eu tenho várias. Eu já cheguei assim, cara, me perdoe. Eu cheguei desse jeito. E eles querem uma explicação espiritual a respeito disso, daquilo. Cara, eu tenho inúmeras explicações que não precisam nem ser espirituais. Tipo assim, vá com calma, ore bastante, porque você não faz ideia de como a tua cabeça ainda vai mudar, velho. Mas vai mudar demais. Vai mudar um ponto de você olhar para algumas marcas e não ter como falar, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Pois é. A cabeça da gente muda, a vida muda. Amém? Tem muita coisa que muda. Eu me lembro que a primeira tatuagem que eu quis fazer na vida era uma suástica, na mão, com um monte de caveira subindo pelo meu braço, com 15 anos de idade. Nem sabia o que significava aquilo. Eu só achava, tipo, coisa de gente mauzão, mão de caveira, uma suástica, eu achei que ia apavorar. Imagina se eu tivesse feio, eu ia ter que arrancar a mão, cara. A gente não faz ideia de como a nossa cabeça vai mudar. E se as coisas mudam na nossa cabeça, é porque os nossos valores mudaram. Amém? A gente precisa discernir a geração que a gente está. E, assim, é um milagre que Deus está fazendo, porque nós fazemos parte, todos nós, que estamos vivos. Não é uma coisa dos jovens ou disso daquilo, é mais dos jovens, porque o jovem, ele parece que é a coisa mais ativa de sempre. Se tem alguém para fazer evangelismo, serão os jovens, o louvor será os jovens, e pá, 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 isso só falando de igreja. Para o mundo, o jovem é o alvo, ele é o mercado consumidor, é ele quem dita, quem consome moda, quem consome música, quem consome filmes. Tem muito pouca coisa feita para a gente depois dos 40, depois dos 50, então, é pouquíssima ainda. A parada é para a galera mais jovem. Então, a gente precisa discernir como que é a geração que a gente vive nesse tempo. E, cara, na real, a gente, por conta da evolução e da globalização, tudo hoje está muito fácil. É muito fácil. Às vezes, por exemplo, eu fico agoniado com a minha esposa o tempo todo mexendo no telefone. Mas eu falo, a moça está no telefone de novo, ela fala, sim, eu estou resolvendo coisa para você. Eu estou vendo a sua passagem, eu estou vendo coisa para você. Tipo, cara, antes, você tinha que estar em um escritório, na frente de um baita computador, para poder estar resolvendo esse tipo de coisa. Hoje em dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, está tudo muito fácil. E, quando as coisas ficam fáceis demais, elas têm a tendência de perder o valor. Amém? Isso é matemática pura. Ficou fácil demais, perde-se o valor. Então, a gente faz parte de uma geração em que tem a tendência de não valorizar tanto assim certas coisas, porque elas ficaram muito fáceis. Hoje em dia, você pode ouvir o pregador que você quiser sentado no teu quarto sem nem precisar congregar com ninguém. Eu gosto da palavra desse. Aí você fica ouvindo aquele cara, não, ele falou um negócio que eu não gostei. Não, muda de pregador, você já mudou de pastor agora. Já é outro. E é legal porque ali, se ele te confrontar, você simplesmente liga o computador, a não ser que o Espírito Santo esteja lá dentro mesmo, segurando a tua cabeça e fazendo você olhar, amarrando as tuas mãos para trás. Para que você ouça até o fim. A gente tem a tendência de não valorizar muito as coisas. E para piorar, para piorar, a gente é brasileiro. E brasileiro, cara, é um povo que ama uma festa. Amém? Não me entenda mal, eu não sou contra alegria nem festa, mas parece que quando a coisa fica séria, perde o interesse, porque a gente gosta mesmo da alegria, da expressão. A gente tem muito orgulho de dizer sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, até tomar 7x1, ninguém canta mais. A gente tem a tendência de ser assim. Por que eu estou falando disso tudo, queridos? Porque Jesus é irresistível, amém? E a forma como Ele veio até cada um de nós só mostra o quão amoroso e o quão interessado Ele está em cada um de nós, porque, na real, não foi a gente que achou Ele. Foi Ele que achou a gente. Como eu ministrei aqui no começo, não foi a gente que encontrou o caminho, o caminho nos encontrou, o caminho é vivo, é o novo e vivo o caminho, Ele é vivo. Amém? Ele nos encontra, Ele nos coloca nele e nos leva para Ele, de volta para Ele. E isso é muito louco, tipo assim, a graça, ela não pode cair na liberalidade de você achar que simplesmente vê de graça e está tudo bem, porque você tem a tendência de desvalorizar o que Ele fez, por Ele ter vindo tão fácil assim. Não foi uma obra tua que te deu salvação, foi a obra dEle. Não foi um sofrimento teu que te deu salvação, foi o sofrimento dEle. A tua obediência não deu salvação, foi a obediência dEle. O nome que expulsa demônios, desse jeito, não é o teu, é o dEle. E Ele nos entregou tudo isso. E é tão poderoso, é tão sério, é tão maravilhoso, que a gente leva tempo amadurecendo para discernir, entender e poder desfrutar de tudo que Ele nos entregou. Isso é o trabalho de uma vida inteira. Você perceber, cara, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Hoje em dia, a gente vê muita gente, por exemplo, amando o Senhor. E eu creio que Deus tem tocado a sua igreja de uma maneira muito linda para a gente nunca esquecer de que Deus é amor. E que o amor dEle deve ir na frente mesmo. Amém? O amor de Deus deve ir na frente, cara, porque quando você prega o amor de Deus, você está pregando um Deus irresistível. E sim, o amor corrige. Sim, o amor confronta. Sim, o amor, muitas vezes, por amor a você, ele vai pegar pesado. E o amor que é algo em troca. O amor que é amor. Amém? Agora, cara, em nenhum outro lugar no mundo você vai encontrar um Deus. Primeiro que só tem um, mas tem muita coisa aí se dizendo Deus que tem como maior mandamento amar. E o segundo maior mandamento ama de novo. Porque Ele é amor. Amém? Só que esse Deus que é amor, Ele também é o verbo. Amém? O verso 1 já começa dizendo bem claramente. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sabe, às vezes me irrita. me dá vontade de arrancar os cabelos, a barba e os cabelos e a barba dos outros. Quando eu vejo gente, ah, Deus é amor, Deus é amor, Ele não pega pesado comigo, aí você fala, tá, beleza, glória a Deus, vai nessa. Pega a tua Bíblia, vamos ver o que ela fala a respeito disso, daquilo, ah, você é muito religioso. Ah, tu ama o Deus de amor, mas o Deus que é o verbo, você não ama como você ama o Deus de amor. E os, e não tem diferença entre um e outro. O amor é o verbo. O verbo é o amor, é Deus, Jesus é Deus, é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é o amor, amém? Você não tem como amá-lo e depois desamá-lo só porque ele se manifestou de uma forma diferente. E olha que coisa linda, não, eu amo a Deus sim, do meu, do meu jeito, cara, Jesus tem o jeito dele, amém? E ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu, eu quero nessa noite, que no mínimo te encorajar a dar valor para o que a palavra diz, para o que a palavra diz sobre a palavra, porque não tem como eu me relacionar com um Deus completo, só querendo partes dele, eu quero tudo dele, eu quero tudo dele porque ele se entregou inteiro por mim, ele não entregou 10% para me ter, ele se entregou inteiro, completamente, ele rasgou os céus, ele me deu um lugar sentado com ele nas regiões celestiais, eu tenho que me entregar inteiro para ele, eu tenho que crer que ele é bom em todo o tempo e o que ele diz tem que ser valorizado no nosso meio, amém? Você precisa ver que nesses 14 versos que a gente leu aqui, João fala muito sobre ele, ele é o verbo, ele é a vida, ele é a luz, a luz veio, ilumina todos, veio para os seus, os seus não conheceram, mas aos que o receberam ele deu poder de serem feitos filhos de Deus e aí no verso 14 João volta para o verbo e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio e nós vimos a sua glória como a do unigênito do pai então aquele que é a vida que é a luz que ilumina a todos ele é o verbo e nós precisamos dar valor para ele você crê que a palavra de Deus é poderosa a palavra que sai da boca de Deus é poderosa amém? eu estou dentro de uma igreja então é bom ser no mínimo pelo menos acompanhar a voz da multidão e dizer que sim perceba o poder da palavra que sai da boca de Deus lá em Gênesis Deus disse haja luz houve luz e é dessa luz aqui que está falando porque você vai perceber que o sol foi criado lá na frente é essa luz que é a vida e Deus disse haja isso e houve haja separação entre luz e trevas houve a separação entre terra e água houve disse a terra produza seus seres produziu diz a água produza os seus seres diz o céu produzam os seus luminares para servir disso e houve tudo o que ele disse houve você concorda comigo que tudo o que ele ordenou que fosse feito naquele dia continua funcionando igualzinho até hoje nunca teve nenhum problema para a criação continuar simplesmente andando no fluxo que um dia foi ativado bastou de dizer haja faça isso e foi feito e continua sendo feito por mais que você detone a face da terra a terra está continuando produzindo o mar os luminários estão ali o sol a lua está tudo do jeito que Deus criou funcionando amém a criação nunca alterou a sua forma de agir por conta que foi a palavra de Deus suficiente você concorda comigo que a palavra de Deus foi suficiente ele soltou ela é poderosa é suficiente amém ele falou está falado não precisa ficar mas eu não concordo uma vez eu vi uma frase de um pregador um pastor brasileiro inclusive e ele disse o problema da igreja hoje em dia é que ao invés da gente obedecer radicalmente a palavra a gente fica interpretando você quer a revelação da palavra? está aqui olha ela revelada aqui para você Jesus se revelou ele é a luz ele é o verbo que se fez carne ele se revelou essa é a revelação amém tudo bem a palavra foi dita por Deus agora uma coisa interessante que lá no Éden ele faz o homem e ele disse algumas coisas para o homem também amém ele disse algumas coisas para o homem sede fecundos multiplicados sujeitai a terra pá dito e feito maravilhoso agora uma coisa interessante no Éden o Éden não tinha Bíblia amém você não tem nenhum registro de escritura no Éden imagina um arqueólogo achar cara isso aqui foi escrito na época do Éden não, não tem nada foi escrito no Éden no Éden foi dito você vê que um relacionamento perfeito segundo o coração de Deus basta ele falar e funciona amém é a palavra que sai da boca de Deus ela funciona ela é suficiente Deus deu um mandamento para o homem e eu quero que você entenda faça as pazes com os mandamentos amém porque mandamento parece que na nossa cultura que gosta de só fazer o que a gente quer mandamento ele soa como tipo parece que eu sou obrigado tenho o que fazer tipo sim poxa você não reconhece quem foi que falou contigo se foi ele está bom mas a primeira coisa com cara de mandamento mesmo quando diz Deus ordenou o homem Deus ordenou o homem que de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore que está no meio do jardim dessa não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás então o verso termina com o papo de morrer e você já associa mandamento a morte mas perceba que o mandamento não era sobre morte o mandamento era sobre vida e liberdade o mandamento era uma ordem você vai comer livremente de tudo que há no jardim cara Deus te ordenou ser livre amém você não gosta de uma ordem dessa não tipo assim seja livre cara aí ele fala dessa daqui você não come porque no dia em que dela comer você morrerá ele não está dizendo vou te matar ele está dizendo você morre então ele ele não está te falando olha ele não está querendo cortar tua onda tipo poxa porque que eu não posso comer dessa está vendo meu irmão ele está falando para você escolher vida ele está falando tem um caminho de vida e um caminho de morte tipo não escolha o caminho da morte porque se você escolher o caminho da morte você vai morrer cara quer uma coisa mais explicada do que essa velho tipo viva viva livre e não escolha a morte deixa a morte para lá quando o homem comeu do fruto proibido entrou o pecado no homem certo e a morte foi ativada mas o que Deus falou não era respeito de pecado era respeito de morte e o salário do pecado é a morte mas como que aqueles que viam Deus face a face todos os dias conseguiram chegar nesse ponto de desobedecer loucamente isso é coisa de louco tipo cara você pode fazer tudo menos uma coisa foi justo essa dá uma raiva não dá olha o problema que causou cara a vida é minha eu faço o que eu quero só diz respeito a mim cara isso daí é a prova que não babou para todo mundo por causa disso daqui se estende uma lambança às vezes se estende por gerações cara Davi quando cometeu o pecado dele com Betseba lá Deus liberou uma palavra a espada nunca mais vai se apartar da tua casa e assim foi não é só a nosso respeito é porque dentro de nós tem a nossa descendência dentro de você tem a tua descendência dentro de você tem nações então quando você descama para o lado errado você está comprometendo gerações cara que vão precisar de uma grande redenção para voltar para o caminho mas como é que esse que essa loucura aconteceu você perceba que Satanás entrou na serpente e agora a serpente está trocando ideia com a mulher um treco já estranho muito estranho mas eles eram inocentes então não tem problema nenhuma serpente trocar uma ideia deixa eu defendê-la aqui o que é que a serpente chega falando ela pergunta o que é que Deus falou você percebe que não tinha escritura amém tinha a palavra que foi dita o que é que Deus falou sobre isso daqui aí a mulher já disse Deus falou que não era para a gente comer dessa árvore nem tocar nela porque no dia que a gente comesse a gente ia morrer quando ela fala nem tocar que é um treco que Deus não falou Satanás já percebe que a mulher não sabe não tem segurança naquilo que Deus falou que aquele primeiro ser inocente ali a mulher ali ela passou um pouquinho ela acrescentou algo ao que Deus disse amém nessa hora a palavra distorceu porque não era respeito de não tocar era respeito de não comer no que distorceu a serpente então começa a distorcer não só a palavra mas quem Deus é começa a dizer não, não foi isso que Deus quis dizer Deus falou para vocês não comerem porque no dia que vocês comerem você vai ser igual a Ele e Ele não quer que ninguém que ninguém seja que nem Ele tipo já fez a imagem um pouquinho distorcida a respeito de Deus porque distorceu a palavra e aí a mulher vendo que a árvore era boa para se comer e que seu fruto era agradável aos olhos foi e comeu ou seja uma vez que a palavra foi distorcida e quem Deus é a imagem de Deus foi distorcida também a mulher já começa a olhar com outros olhos para aquilo que era proibido então o que era proibido que era sinal de morte Deus tinha deixado bem claro agora já não é sinal de morte já é um sinal de promoção e você percebe que a coisa ficou bem diferente do que o original então ambos comeram abriram-se os olhos e a coisa babou ou seja a palavra só dita ela é suficiente ou não é sim ou não mas Satanás encontrou uma brecha de fazer uma distorção na palavra beleza lá na frente Deus levanta um cara chamado Moisés e diz pra ele o que ele ia fazer você vai resgatar o meu povo e Deus começa a edificar esse homem através da sua palavra através de um diálogo através de relacionamento Moisés vê uma saça pegando fogo essa saça não se consumia então ele chega bem perto pra ver aquele acontecimento mas quando ele chega pra ver ele começa a ouvir e Deus começa a falar tira a sandália dos teus pés porque o lugar que você está é santo então Deus começa a liberar sobre Moisés o seu destino profético e começa a dizer pra ele eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou resgatar o meu povo eu vou usar você pra isso e Moisés entra num diálogo com Deus ali cheio de medo ele está botando o medo dele pra fora mas na real ele não queria voltar pro Egito ele tinha saído fugido do Egito como é que Deus está falando exatamente pra ele voltar pra um lugar onde queriam matar ele e ele está não mas como é que eu vou falar minha língua é pesada meu Deus não sei o que e Deus fala não a gente resolve tudo isso você fala pro teu irmão teu irmão fala bem teu irmão fala pronto eu falo pra você você fala pro teu irmão vai rolar mas eu vou falar quem que apareceu pra mim fala que eu sou o que sou apareceu pra você mas o faraão não vai acreditar meu irmão que trabalheira mas tudo bem o que é que é isso na tua mão cajado solta no chão virou uma cobra agora pega na cobra cara ele está exercitando a fé de Moisés porque você pegar numa cobra não era mais um cajado era uma cobra pega na cobra seja o que Deus quiser pegou na cobra virou um cajado de novo uau bota a mão no teu peito a mão ficou leprosa branca como neve meu Deus minha mão vai cair bota de novo no peito botou tá sarada olha só que lindo Deus parece que olha só o tamanho do poder que Deus está mostrando pra Moisés parece que está só ensaiando com ele tipo assim vamos aqui vamos ver aqui olha só como é que eu opero através de você e agora esse homem já é um cara completamente diferente porque ouviu a voz de Deus ele ouviu amém e Moisés era radicalmente obediente ao Senhor radicalmente porque ele não conhecia outra forma de se mover tudo que ele sabia era ouvir ouvir e obedecer e agora o que eu faço e Deus falava faz isso ele ia lá fazia pá acontecer e quando estava lá na frente daquele mar com o exército de faraó vindo atrás Moisés estava na roubada com o povo também e ele estava tipo meu e agora agora e agora quem poderá nos ajudar Deus fala o tempo inteiro estende o teu cajado não era uma coisa que Moisés já sabia não fica tranquilo galera vocês não estão ligados aqui eu vou estender esse cajado é irado não Moisés estava na roubada o que eu faço Deus fala na hora estende o teu cajado toca nas águas o mar se abriu Moisés está vivendo em tempo real a obediência ao som da voz do Senhor a voz dele é suficiente a palavra dele é suficiente o que ele mandou fazer cara é para o teu bem é para livramento é para a glória dele todo mundo vai glorificar o nome dele isso está acontecendo amém até que chega um momento em que Deus revela para Moisés Moisés sabe esse relacionamento que eu tenho contigo manda o povo santificar porque ao terceiro dia eu vou descer e eu vou falar com o meu povo do mesmo jeito que eu falo com você eu vou fazer deles uma nação de reis e sacerdotes ou seja eles vão ter autoridade eles vão ministrar perante mim eu vou falar com eles do jeito que eu falo com você eu vou falar com eles porque a palavra de Deus é suficiente amém o que Deus falar meu irmão transforma você se Deus falar com você pega aquele assassino fugitivo no deserto e transforma ele num homem mais manso sobre a face da terra você tem ideia de que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra sendo que ele era um assassino cara eu nunca matei ninguém e Moisés era mais manso do que eu você percebe que a voz do Senhor transforma quem você é e ele está dizendo sabe esse povo escravo eu vou fazer deles uma nação de reis e sacerdotes basta que eles ouçam a minha voz as minhas palavras e o povo santificou e falou é isso beleza vai ser maravilhoso só que ao terceiro dia Deus não veio numa nuvenzinha não era um dia ensolarado na beira da praia e Deus veio distribuindo presente era um dia de densas trevas cara tinha nuvem tinha fogo tinha enxofre o monte fumegava tremia tinha som de buzina Deus veio numa pressão danada e o povo teve medo e o povo disse pra Moisés Moisés fala tu com Deus não fale Deus conosco pra que nós não morramos fala tu com Deus o que você falar a gente obedece isso é bem louco porque Deus queria desde o princípio liberar graça sobre o povo e o povo escolheu lei o povo escolheu esse tipo de relacionamento Moisés entrou nas densas trevas onde Deus estava e ali Deus começa a liberar a sua palavra para o povo e agora Deus escreve os mandamentos em tábuas de pedra amém? bom meu amigo se a palavra dita é suficiente mas o nosso coração como foi provado tem a habilidade de ter essa palavra distorcida dentro de nós Deus agora está liberando a palavra escrita e a palavra escrita está escrita agora satanás não vai ter como essa daqui a primeira escritura você tem ideia de que a primeira escritura ela não foi inspirada pelo Espírito Santo ela foi escrita pelo dedo de Deus cara tinha a caligrafia de Deus naquela tábua ali você tem ideia do quão poderoso era aquilo Deus escreveu com o dedo dele os mandamentos amém? está aqui a minha palavra você não quer ouvir da minha voz então tá bom toma receita só que quando Moisés está lá e devia estar muito bom com Deus ali Moisés Deus já tem que falar olha Moisés desce porque aquele teu povo lá já se corrompeu cara já se corrompeu tua ponte ia acabar com eles tudo eu faço outro povo de ti mesmo eu faço outro povo Moisés não acaba com teu povo não você é um querido quando Moisés desce vê aquele povo já adorando um bezerro de ouro porque o povo que não está disposto a ouvir a Deus não está disposto a esperar por nada também e já se rebelou e quando se rebelou cara Moisés pega aquelas tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus e quebra no chão então assim a palavra escrita não dá pra você distorcer ela não mas o seu coração duro quebra ela quebra uma aliança que Deus fez Deus escreveu de novo Deus restaurou Moisés naquela o bicho devia estar brabo pensa Deus queria matar o povo Moisés fala não mata o povo é o teu povo mas Moisés mesmo desce lá e manda matar o monte aí depois ele sobe de novo intercede pelo povo não senhor como assim eu quero matar não, não mata não mata não mata não senhor não mata você percebe que a presença de Deus faz toda a diferença na presença dele você intercede cara quando a ira te domina fora da presença dele você percebe que a palavra saindo da boca de Deus ela tem o poder Deus não está gritando do lado de longe ele vem bem perto para falar com você então a presença dele está ali e a presença dele muda quem você é amém então tem a palavra dita que sai da boca de Deus agora tem a palavra escrita uma o homem distorce a outra o homem quebra a aliança como é que faz João 1 e agora o verbo se fez carne cara o verbo veio em forma de carne o filho de Deus veio ele é o verbo ele é todo escrito por dentro e por fora ele é a própria palavra encarnada amém uma você tinha que ouvir outra você tinha que ler essa você experimenta ele veio e João dá testemunho e nós o vimos ele habitou no nosso meio nós o vimos nós vimos o verbo encarnado ele andou no nosso meio e o lindo é isso que quando Jesus se manifesta no seu batismo o Espírito Santo sobre ele o move eu acho lindo porque então Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto foi conduzido eu gosto dessa tradução quando diz Jesus foi conduzido ao deserto talvez Jesus e isso é muito legal porque assim uma pessoa cheia do Espírito ela é conduzida por ele e ser conduzido não significa que ele simplesmente fala para você e você obedece significa que você confia ele fica dizendo vem comigo você fala onde é que a gente está indo confia vem comigo vem comigo até que eles chegaram no deserto e lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites ou seja aquela carne na qual o verbo encarnou foi enfraquecida ao máximo 40 dias sem comer e sem beber nada a natureza humana foi enfraquecida até o nível máximo cara às vezes a gente cede algumas pressõezinhas por algumas necessidadezinhas você tem ideia do que é 40 dias e 40 noites sem comer nem beber nada no deserto sozinho a natureza humana foi enfraquecida ao máximo parece que Deus fez uma armadilha para Satanás ali levou Jesus como isca para o deserto porque ele queria acabar com o cão de uma vez ali agora Satanás se apresenta e Satanás vem para Jesus e diz se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pão e come ele está de alguma forma tentando o que ele já conseguiu um dia trazer distorção trazer dúvida e Jesus está totalmente enfraquecido Satanás está apontando para pedrinhas e falando caramba transforma essa pedra em pão use um grande poder para fazer uma coisa pequena em seu favor Jesus responde está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus percebe que nesse pequeno nível nessa pequena tentação qual seria o problema de transformar uma pedrinha em pão matar uma fome nesse pequeno nível Jesus está remindo está redimindo a bagunça que foi feita lá no Éden a palavra que sai da boca de Deus é mais importante do que a minha necessidade venceu ou não venceu amém Satanás pega Jesus e leva ele para o lugar mais alto do templo e eu quero que você perceba só por esse evento a autoridade que foi concedida a Satanás naquele momento porque ele pega Jesus e leva para onde ele quer ele pega Jesus e leva para o lugar mais alto do templo então vamos espiritualizar isso perceba que o nível de tentação o nível de guerra aumentou consideravelmente amém estávamos falando de pedrinhas daqui a pouco ele está falando do lugar mais alto do templo Satanás então tenta de novo ele diz lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos e Jesus responde para ele também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus você percebe que Jesus o verbo que se fez carne ele está vencendo Satanás com todas as distorções quebra de aliança que ele poderia sugerir Jesus está vencendo naquela hora para mim e para você amém é legal a gente refletir sobre isso porque a gente só pensa na vitória de Jesus na cruz e a gente esquece das vitórias dele no deserto amém Satanás então pega Jesus e leva ele para o nível máximo tipo assim meu na palavra não deu para pegar ele vou tentar negociar vamos fazer mercado vamos fazer um comércio amém leva ele para um monte muito alto de onde ele via todos os reinos do mundo e a sua glória perceba que agora Satanás está jogando todas as fichas tipo assim na palavra não dá para vencer ele vamos tentar negociar tudo isso eu te darei se prostrado me adorares Satanás estava tipo assim vamos esquecer esse negócio da palavra porque não está colando realmente não dá para negociar vamos tentar fazer um comércio tudo isso te darei se prostrado me adorares e Jesus agora está cheio da autoridade e ele diz arreda Satanás porque está escrito tipo de novo cara lá vem ele com esse papo está escrito porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só ele prestarás culto então Satanás está diante do verbo que se fez carne sua carne está totalmente fragilizada mas totalmente fragilizado ele não deixou de ser o verbo e o verbo está vencendo pelo que ele é ele é o verbo está escrito está escrito então vamos esquecer esse negócio de está escrito vamos fazer um negócio não está escrito e agora perceba que Satanás nunca mais foi um problema para Jesus ele chegava agora os capetas cara eu acho linda aquela cena quando ele chega na terra dos gadarenos e vê aquele endemoniado que habitava no sepulcro se ferindo com pedras prendiam ele com correntes e grilhões ele soltava arrebentava tudo andava nu clamando pelos desertos tipo o cara era o terror e de repente Jesus pisa na terra e aquele cara vem até ele os demônios estão levando o cara até Jesus que cena louca e de repente os demônios se prostam e falam Jesus filho do Deus altíssimo conjuro-te por Deus que não nos atormenta como assim que os demônios estão falando pelo amor de Deus vai embora você tem ideia da autoridade que ele tem os demônios estão falando pelo amor de Deus os demônios estão apelando para Deus para ver se Jesus deixa eles em paz imagina os demônios assim com as mãozinhas por Deus olha a autoridade que ele tem ele não tinha mais que lutar com o cão porque o cão já tinha sido vencido vocês percebem a autoridade agora Jesus se revelou ele é o verbo e o verbo se revelou amém o verbo se revelou perceba que quando ele ressuscita as pessoas tinham dificuldade de ver quem ele era até que ele falasse Maria estava achando que era um jardineiro no jardim no sepulcro até que ele fala Maria ele deve ter chamado ela de um jeito que ele chamava carinhosamente Maria de um jeito que só Jesus falava com ela ele fala Maria quando ele falou o nome dela ela viu que era o Senhor ao ouvir a voz dele ele se revelou para ela amém olha que coisa linda os discípulos foram direcionados então a encontrá-lo no mal da galiléia eles chegaram lá e não viram Jesus Pedro tem uma ideia vou pescar os outros falaram nós vamos junto está todo mundo pescando não pegou nada de repente aparece aquele homem na praia e diz filhos tem alguma coisa de comer não, não pegamos nada então ele fala lança a rede do outro lado tipo parece com alguma coisa que aconteceu um dia que coincidência ele lança a rede e os peixes entopem a rede João olha para Pedro e fala é o Senhor ele se revelou de novo os discípulos indo pelo caminho de Emmaus estão indo e Jesus aparece do lado deles e Jesus pergunta o que vocês estão falando olha Jesus que coisa linda pergunta o que vocês estão conversando e os caras começam a pregar para Jesus pregar tudo errado então só tu que não sabe o que aconteceu porque esse Jesus que foi profeta meu Deus diminuíram ele que foi profeta morreu a gente não sabe o que vai acontecer tem um povo dizendo que ele citou mas não sei não sei não sei aí Jesus começa a falar homens de pouca fé vocês não entenderam as escrituras então Jesus começa o que? a explicar através das escrituras que era assim que devia ser quando ele começa a falar os caras já não são mais o mesmo o cara fala fica com a gente essa noite e Jesus fala ok quando Jesus parte o pão os olhos de ambos se abrem e veem que é o Senhor e quando eles veem que é o Senhor o Senhor desaparece então um olha para a cara do outro e fala porventura o teu coração não ardia quando ele falava mudou o caminho daqueles caras eles estavam indo para Emmaus agora eles estão voltando para Jerusalém tipo cheio de alegria porque o Senhor que é o verbo que se fez carne se revelou para eles você está entendendo que não tem como me relacionar com ele e ignorar a sua palavra porque ele é a palavra e ele disse que quem crer será salvo ele disse que quem crer será salvo ele está falando isso para mim e para você aqui nessa noite o verbo disse e ele vem até nós para falar o Espírito do Senhor fala aos nossos corações ele está constantemente falando com a gente ele é o verbo e essa palavra é viva todas as vezes por causa de Jesus que nós lemos a palavra agora não é simplesmente um papel com alguma coisa escrita a gente ouve a voz do Senhor porque o verbo se revelou e ele está em Espírito é o Espírito da verdade ele disse as minhas palavras são a verdade ele disse que nos enviaria o Espírito da verdade que a letra mata mas o Espírito vivifica então agora a palavra de Deus parece que ela vem viva parece que ela vem no sopro de voz cara quando a gente prega o Evangelho você sabe que muitas vezes eu por exemplo eu falo por mim as vezes eu falo eu sei que é um espírito de intimidação que vem tipo cara você fica viajando de um lado para o outro falando 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 eu as vezes eu tenho amigos cara que tem trabalhos poderosos gente que cuida de crianças gente que está no campo missionário gente que está furando poços gente que meu está cuidando de morador de rua e eu estou viajando de um lado para o outro falando 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 e falando e falando e falando mas um dia desse o Senhor me tranquilizou porque Ele me fez lembrar do poder que a palavra tem que o poder que a palavra tem eu ouvi um evangelista final de 2015 para 2016 chamado Reinhard Bonck quantos já ouviram falar desse homem é um alemão evangelista cabuloso é um senhor um ancião e ele tem muita bagagem sabe aparecia antes dele pregar os vídeos das cruzadas dele na África aí aparecia um número absurdo na tela assim tipo 3 milhões 402 mil 517 você jura uau juntou gente não esse era o número só dos que foram salvos dos que aceitaram Jesus é tudo assim é bizarro ou seja esse cara tem frutos tem bagagem tem história com o senhor e ele encorajava as pessoas ele falava pregue a palavra eles falavam preguem a palavra pregue o evangelho eles falavam Jesus vai fazer aquilo que você diz que ele faz pregue a palavra e ele vai fazer o que você disse que ele faz e ele diz que ele teve uma experiência com Deus uma vez que soou bem estranho na hora mas foi algo que o senhor falou com ele o senhor disse para ele você sabia que a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder da minha palavra na minha boca e ele ficou assim como assim senhor ele falou porque é a minha palavra a palavra do senhor é poderosa cara eu preciso crer no poder do evangelho no poder da pregação do evangelho para pregar a palavra de Deus porque eu sei que enquanto eu prego o senhor está falando o som da voz dele está soando no coração de alguém onde ele está ativando com fé querido sem fé é impossível agradar a Deus é o que a palavra diz e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus então se nós queremos viver um estilo de vida que agrade o coração do senhor em primeiro lugar eu preciso ter eu preciso ouvir a palavra para que eu tenha fé para que eu possa viver esse estilo de vida nós estamos aqui juntados e sabe eu não sei o que pode ter te atraído eu sei que eu sou uma coisa louca eu sou tipo uma piada que Deus contou vou pegar um cara de uma banda como a que eu cantava e botar ele para pregar a palavra tipo está de brincadeira não é senhor só o senhor mesmo para se garantir não, não manda esse daqui vai lá vai lá cadê uma boca suja é pronto vai lá e prega parece brincadeira eu não sei o que te atraiu mas eu sei de uma coisa tem algo muito mais excelente do que gente tem algo muito mais excelente do que música tem algo muito mais excelente do que qualquer outra coisa é o verbo que se fez carne ele morreu e ressuscitou ele está vivo no nosso meio e ele fala ainda nos dias de hoje e se você abre o seu coração porque ele diz ele muda você como ele mudou Moisés ele muda você como ele me mudou basta o senhor falar algo ao teu coração no capítulo seguinte o senhor encontra Felipe Felipe encontra Natanael e diz para Natanael encontrei aquele de quem falaram Moisés os profetas Jesus de Nazaré filho de José Natanael fala pode ver alguma coisa boa de Nazaré Felipe fala vem e vê quando ele chega lá Jesus fala leis aí um israelita em quem não há dolo ele fala dono tu não me conheces então Jesus diz antes que Felipe te chamasse eu te vi estando tu debaixo da figueira bastou ele falar Natanael se prosta e diz tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel como é que um cara que estava duvidando eu acho que não vem nada de bom de Nazaré de uma hora para outra dizendo é o filho de Deus é o rei de Israel antes de Pedro ter a revelação que ele teve como é que uma pessoa é transformada desse jeito por causa do que ele falou ele não precisa vir e decodificar os segredos do universo todos para você crer ele basta falar o teu nome basta ele falar que ele sabe quem você é que ele vê o teu choro no teu travesseiro que ele te conhece mesmo quando ninguém está te vendo ele sabe quem você é basta ele falar com você e eu oro para que o Senhor tenha falado com você aqui nessa noite amém por favor se coloque de pé vamos estar orando Deus não tem problema com os nossos problemas cara ele disse na criação porque ele sabe que a palavra dele é suficiente então o coração enganoso do homem distorceu a palavra Satanás distorceu a palavra nós acreditamos numa mentira Deus envia a palavra escrita pronto essa ninguém distorce nosso coração duro quebra a aliança quebrou eu faço de novo de um jeito que agora não tem como porque agora o verbo se fez carne e o verbo se revelou e agora você experimenta porque ele morreu e ressuscitou ele está vivo ele continua falando por todos os lugares é uma aliança que agora não tem como quebrar curta tua cabeça por favor feche teus olhos eu oro para que o Espírito Santo de Deus encontre o lugar que é dele dentro de você ele está interessado em você ele não te atraiu aqui simplesmente para encher uma igreja ele não te atraiu até aqui para você ouvir uma música ele não te atraiu até aqui simplesmente para fazer décima noite legal ele tem propósitos eternos e se dentro de você tem a tua descendência imagina o que pode ser do futuro de pessoas que ainda nem nasceram por causa de um gesto de obediência tua de um gesto de crédito a quem ele é e ao que ele diz espírito santo de Deus eu oro para que o senhor intensifique o que o senhor está fazendo e que esses corações sejam tocados homens e mulheres preciosos para ti foram atraídos até esse lugar eu oro eu oro para que o senhor se mostre nesse momento crucial na vida de cada um deles nesse momento de decisão porque certa vez Jesus disse algo que fez com que muitos dos seus discípulos o abandonassem ele disse algo que muitos não entenderam e já não andavam mais com ele mas quando ele se dirige para os dois e pergunta vocês não querem ir embora também Pedro diz para onde nós iremos senhor se só tu tens as palavras de vida eterna aonde que eu vou encontrar as tuas palavras longe de ti senhor um momento de decisão o que é que foi que Jesus disse que fez tanta gente ir embora Jesus falou aquele que não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parte comigo eles não entenderam mas o que Jesus disse se revelou na ceia quando Jesus parte o pão e disse isso daqui é o meu corpo quando Jesus levanta o cálice e diz esse sangue esse vinho é o meu sangue é a nova aliança ele é a revelação da palavra Pedro também não entendeu naquele dia mas depois ele entendeu tudo interessa você saber quem ele é que ele é amor ele te ama ele está interessado em você o coração do senhor clama por te ter de volta para ele Espírito Santo toca naqueles que o senhor atraiu para que hoje publicamente eles sejam teus se há alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer sim Jesus eu te quero eu quero entregar a minha vida para ti eu teria o maior prazer do mundo de poder orar por você se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus sai do teu lugar por favor vem aqui na frente que eu quero orar por você glória a Deus tem mais alguém você pode estar na galeria eu espero você chegar glória a Deus pode vir esse é o poder do evangelho é a palavra de Deus a palavra de Deus produz isso porque ele é irresistível o Espírito Santo de Deus te pegue pela mão e te traga de onde você está saiba que é um Deus de amor te chamando para ele ele disse aquele que crescerá salvo glória a Deus pode vir aqui na frente sabe ninguém pediu para eles se ajoelharem foi simplesmente automático eu creio que essa almofadinha é meio que convidativa eu também gostaria mas esse gesto fala de rendição você não se ajoelha diante de homem você se ajoelha diante de Deus diante do rei e eu nem te falei nessa noite que ele é rei ele é rei ele é rei você está agindo certo diante dele diante da presença dele que vai muito além é muito mais preciosa e poderosa do que simplesmente esse ambiente físico ele é é um gesto do teu coração diante dele se tem mais alguém eu oro para que se essas pessoas te encorajam cara para de lutar contra aquele que é mais forte do que você deixa ele te trazer pela mão glória a Deus eu preciso estender isso porque eu sei que o tempo que a gente vive as pessoas só querem a parte prazerosa da coisa e sabe crescer as vezes dói se consertar requer no mínimo que você reconheça um erro aprender uma coisa nova requer que você reconheça cara eu estava errado a respeito disso e sabe o que é que nos traz para o centro da vontade dele a palavra dele sabe talvez tenha gente aqui que se afastou de Deus porque em algum momento não se rendeu não se rendeu ao poder do que a palavra dele diz do que ele falou eu quero liberar sobre a tua vida um tempo novo que hoje está começando onde você vai deixar a palavra dele entrar dentro de você e continuar aquele processo que um dia parou eu não sei da tua história não sei o que pode ter acontecido não sei que distância você está de Deus mas se tem alguém aqui que gostaria de começar do zero com ele cara sai rapidinho do teu lugar e vem aqui na frente e começa como se fosse o primeiro dia porque não vale a pena viver um segundo se quer longe dele sabendo que ele é real e que ele é acessível o que pode ser mais precioso do que ele deixa o Senhor te trazer começa de novo começa do zero não interessa onde você parou por que você parou interessa que hoje se o teu coração se move em direção a ele saiba que o dele se move em tua direção foi ele que começou esse processo deixa eu te falar é muito mais gostoso você estar na presença de Deus em comunhão com ele do que sempre tendo que se arrepender e voltar para estar com o zero ele tem um novo nível de relacionamento contigo sabe eu sinto de liberar isso sobre vocês porque as vezes por causa do mensageiro você rejeitou a mensagem as vezes por causa do mensageiro você rejeitou a mensagem eu mesmo já ouvi a palavra através da boca de pessoas que não estavam tão legais assim com Deus mas o que elas pregaram veio da parte dele e foi bênção para a minha vida não cabe a mim julgar a pessoa para saber se eu recebo a palavra de Deus ou não porque se a palavra dele é dele é boa eu oro para que o teu coração se mova em direção ao Senhor sim os ministros tem uma grande responsabilidade de viver essa palavra deixa eu te falar uma coisa Deus está liberando um tempo novo sobre a tua vida porque o verbo se fez carne o verbo habitou no nosso meio então que a sua carne agora pelo teu estilo de vida viva a palavra e faça isso continuar viva a palavra de Deus viva a palavra de Deus você tem acesso a ela você vive num país onde não é proibido ter uma bíblia você pode conhecer a palavra você tem o Espírito Santo para te ensinar a palavra você tem o Espírito Santo que fala o dia inteiro basta você conectar com ele e através das escrituras você tem a certeza de que foi ele que falou contigo ele é pontual ele sabe exatamente o que é necessário eu quero pedir para a igreja por favor estender as mãos para essas pessoas aqui nós vamos abençoá-los amém paizinho paizinho eu te agradeço pelos teus filhos e filhas que hoje diante do teu altar se rendem a quem tu és sim senhor o Deus de amor é o verbo o Deus de amor é o verbo eu oro eu oro em favor eu oro em favor dele senhor nós te pedimos perdão por todas as vezes em que nós rejeitamos os teus mandamentos porque nos confrontavam quando nós rejeitamos os teus mandamentos quando eles denunciavam o quão errados nós estávamos queremos te pedir perdão todas as vezes que demos ouvidos a vozes estranhas a vozes daqueles que te rejeitam a vozes que simplesmente podem ser uma outra manifestação daquela serpente no jardim que distorceram as tuas palavras e distorceram quem tu és pai nós te pedimos perdão quando as tendências desse mundo moderno pinta um Deus bravo um Deus irado um Deus que não se compadece um Deus que é intolerante um Deus que é isso que é aquilo pai nós te pedimos perdão por ter rejeitado a tua palavra quando os teus mandamentos são para o nosso bem os teus mandamentos são vida as tuas palavras são vida as tuas palavras elas são luz tu és luz tu és vida tu és Deus a tua palavra fala sobre qualquer situação humana que nós possamos estar atravessando que nós ainda venhamos atravessar lâmpada para os meus pés luz para os meus caminhos é a tua palavra Senhor Espírito Santo de Deus vem e se move sobre os teus filhos traz esse quebrantamento esse desejo pai esse choro que nós ouvimos aqui agora denuncia e revela que não são acorações de pedra que o Senhor está falando são acorações de carne acorações que se quebrantam acorações que são moldáveis Senhor em nome de Jesus maleáveis eu oro para que esses corações sejam escritos por dentro e por fora com as tuas palavras eu oro para que haja o desejo Senhor irresistível de te conhecer e de te ouvir cada vez mais porque tu és santo o Senhor diz naqueles dias farem uma nova aliança com a casa de Israel não como a dos primeiros dias ao qual eles anularam mas ele diz nas suas mentes lhes imprimirei as minhas leis e no seu coração lhes escreverei naqueles dias ninguém jamais ensinará o seu irmão dizendo conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o maior até o menor santo 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 escreve nos teus filhos e filhas Senhor deixa eu te dizer o Senhor o Senhor contempla o desejo do teu coração o desejo de acertar o desejo de agradar o coração dele e só isso já ativa grandes coisas a respeito do teu futuro Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus vai moldando teus filhos e filhas é uma obra tua Senhor vai moldando teus filhos e filhas essa obra que é tua Senhor Santo Deus começa de novo Pai faz de novo Paisinho deixa o teu espírito fluir através deles deixa o teu espírito fluir Santo Deus a ti seja toda honra toda glória todo poder e todo louvor espírito santo Deus vença move-te Senhor move-te Senhor nós chamamos a existência cada palavra que o Senhor escreveu a nosso respeito antes da fundação do mundo nós dizemos sim para os seus planos Senhor nós dizemos sim para os seus decretos amém amém por favor se coloque de pé você que está de joelho se coloque de pé se coloque de pé saiba que você é uma pessoa nova agora se levante em fé se levante em fé pode se levantar em fé se levante como uma pessoa nova é uma troca que parece injusta Jesus fala me entrega sua vida essa vida cambaleante essa vida que tem sido levada de qualquer jeito essa vida arrebentada me entrega sua vida e eu te encho com a minha vida se levante em fé queria fazer uma oração junto com toda a igreja amém você pode repetir depois de mim vamos falar com o senhor numa sua voz diga assim comigo senhor Jesus eu te agradeço pela tua manifestação pela tua revelação pela maneira linda e eficaz com a qual o senhor se revelou ao mundo tu és a luz que resplandece sobre as trevas tu és a luz que ilumina todo o homem nós hoje senhor te reconhecemos tu és o salvador tu és o filho de Deus tu és o que morreu e ressuscitou tu és o verbo que se fez carne que as tuas palavras encontrem lugar no nosso coração que as tuas palavras nos moldem nos limpem nos aperfeiçoem e que o nosso estilo de vida venha agradar o teu coração muito obrigado senhor pelo teu perdão pelo teu amor que nos aceita de volta e hoje nós somos um contigo aperfeiçoa no senhor até que os frutos venham e esses frutos deem glória ao seu nome nós somos teus em nome de jesus amém dá salva de palmas a ele queridos foi um prazer estar aqui com vocês e saiba eu e minha esposa a gente já vai embora amanhã mas o espírito santo do senhor não vai embora nunca amém jesus não vai embora nunca e ele está dentro de você o reino de deus está dentro de você amém leve isso a sério vale a pena vale a pena os melhores anos da minha vida eu tenho sido desses anos com o senhor e eu não tenho saudade do que eu era antes dele eu oro para que você experimente isso também os melhores anos da sua vida com ele amém queridos pastor muito obrigado